Promotor eleitoral, Adenilson de Souza, encaminha parecer para o judiciário, pedindo o afastamento do vice-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, do PMN, por improbidade administrativa. O promotor também se pronuncia acerca do processo contra o prefeito Nilson Areal na próxima semana. Mandato na Berlinda. Prefeito e vice de Sena Madureira enfrentam processos com possibilidade de perda dos mandatos. O Ministério Público já se pronunciou pedindo o afastamento do vice-prefeito Jairo Cassiano por improbidade administrativa. Cassiano emitiu cinco cheques como presidente da Câmara de Vereadores de Sena Madureira na reta final da campanha. Um deles, no valor de R$ 1.500,00, datado para o dia 23 de setembro. Poucos dias antes da eleição, foi emitido pela Câmara de Vereadores sem assinatura do tesoureiro para o pagamento do aluguel do Comitê Eleitoral da Coligação Vencedora. Para o Ministério Público, o fato viola os princípios da administração pública por caracterizar vantagens pessoais, indevidas, em razão do exercício do cargo. Cassiano usou verba do patrimônio público para pagar o aluguel de preço superior ao de mercado e realizou despesas não autorizadas. Eu acho que agora, para as eleições, nós vamos ter que começar a colocar pastor, freira, padre, porque se a gente botar tudo no balaio, nós tínhamos que fazer outra eleição em Sena Madureira. Porque Sena Madureira, tanto o Nilson cometeu erro, como a Toninha cometeu. Tchau. 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 Tchau.